A CIDADE NO BRASIL Um brilho nos olhos que é pra rastrear os inimigos Mesmo com medo, enfrente-os É necessário coração e chamas Para manter os sonhos aquecidos Então acendam fogueiras Não aceite nada de graça Nada Até o beijo só é bom quando conquistado Escreva poemas Mas se insultarem Recite palavrões Mas cuidado O acaso é traiçoeiro E o tempo é cruel Tome as rédeas do teu destino Outra coisa Pior que a arrogância É a falsa humildade As pessoas boazinhas Também são perigosas Sugam toda a energia E não dão nada em troca Mas fique esperto Amar o próximo Não é abandonar a si mesmo Para alcançar utopias É preciso enfrentar a realidade Quer saber quem são os outros Pergunte quem é você Se não ama a tua causa Não alimente o ódio Por favor Gentileza gera gentileza Os erros são teus Assuma-os Os acertos Também são teus Divida-os Ser forte Não é apanhar todo dia Nem bater de vez em quando É perdoar E pedir perdão Sempre Tenho más notícias Quando o bicho pegar Você vai estar sozinho Então Não cultive multidões Qual a tua verdade Qual a tua mentira O teu travesseiro O que irá te dizer Se quiser realmente saber Se está bonito ou bonita Pergunte aos seus inimigos Nesta hora Eles serão honestos Quando estiver fazendo planos Não esqueça de avisar Os seus pés São eles que caminham Se vai pular sete ondinhas Eu recomendo que mergulhe logo de cabeça Muito amor Muito amor Mas a raiva A raiva é fundamental Quando não tiver palavras belas Improvise Diga a verdade As manhãs de sol São lindas Mas é preciso também Trabalhar nos dias de chuva Abra os braços Segure na mão de quem estiver À sua frente E puxe a mão de quem estiver atrás E não confunda briga com luta Porque briga tem hora pra acabar E a luta É pra vida inteira O ano novo O ano novo tem cara de gente boa Mas não acredite nele Acredite somente em você Feliz todos os dias Sérgio Paz Aplausos 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 Aplausos